Me dá as imagens, por favor. Me dá as imagens, por favor. Fabiola, você entrou agora há pouco na casa onde o pai botou fogo com a mulher e com a criança dentro, é isso? É isso mesmo, Bate. Olha, inclusive em depoimento a vítima, a Patrícia, explicou pra polícia que ele chegou a atirar fogo no colchão enquanto a criança estava deitada e que a intenção dele realmente era tirar a vida da esposa e da filha. Ele fugiu, mas foi preso logo em seguida, bem próximo ao local do crime. Bate. Muito bem, a nossa Fabiola Rabo de Arraia fez um bom trabalho. Esse homem trancou a mulher e o bebezinho de apenas 4 meses, por sinal a criança filha dele, e botou fogo, gente amiga, veja só nessas imagens exclusivas do nosso cidade, em absolutamente tudo, ele não quis deixar chance de sobrevivência pra essa mãe e pra esse bebezinho de 4 meses. Mas pela sorte, os vizinhos conseguiram enfrentar as chamas e salvaram tanto a mãe quanto o bebezinho, graças a Deus. Veja comigo. Tiago Bonfim e Patrícia Pinto já viviam juntos há alguns anos, mas segundo informações de amigos, eles já estavam se desentendendo há alguns meses. A informação é de que Patrícia descobriu que foi traída, pediu a separação e ele não aceitou. Tudo aconteceu na casa que fica bem nos fundos dessa que você está vendo. Eles são inquilinos, já moram nessa kitnet alugada já há alguns meses, e ele brigou com ela exatamente na tarde de ontem, dentro de casa. Saiu e quando voltou, já voltou com a iniciativa de atirar fogo na casa e conseguiu. Por sorte, ninguém saiu ferido. Eu vou entrar e mostrar pra vocês como ficou a casa totalmente destruída. Patrícia perdeu tudo. O casal tem uma bebê de 5 meses e foi justamente a partir desse momento que as brigas começaram. Patrícia não aceitava a traição de forma alguma e disse, não vou mais ficar com você, não vou ficar e não tem jeito. Queria a separação e ele queria que ela aceitasse a traição, queria que perdoasse. Ele ficou impondo isso em todo momento e ela não abriu mão. Quando foi na tarde de ontem, as discussões foram aumentando. E os moradores que testemunharam essas brigas começaram a ficar preocupados porque perceberam que a situação estava piorando. Foi quando ele aceitou a separação e disse, tá bom, você quer separar? Eu vou embora. Pode arrumar minhas coisas que eu estou vindo buscar. E aí nisso saiu e começou a beber. Já voltou bem alcoolizado, pedindo a bolsa, brigando. Chegou a ameaçá-la com uma faca. Foi justamente o momento em que ela pediu ajuda da vizinha Jéssica para que ligasse para a polícia. E ao mesmo tempo pediu ajuda também da irmã da Paloma. Ele pegou a mochila da mão dela e foi embora. E nisso os vizinhos começaram a falar, toma cuidado Patrícia, ele vai voltar, ele está querendo aprontar, ele está bêbado, toma muito cuidado. E ela, com a bebezinha de cinco meses, filha do casal, filho do Tiago, estava aqui no quintal, sentada com a irmã Paloma, quando ele voltou. E o que ela não esperava, aconteceu. A irmã da Patrícia veio, a Paloma, veio aqui, acho que pegar a menina, que ele tinha colocado a menina em cima da cama, para pegar fogo na menina. Nesse meio tempo ela veio correr e falou assim, ele jogou fogo, não sei o que. Aí a gente veio tentar apagar o fogo, mas já estava tudo preto, não dava mais para sovar nada. Segundo testemunhas, Tiago usou óleo quente e perfume e atiou fogo na casa. Foi tudo muito rápido. As pessoas já começaram a ver as chamas altíssimas, acionaram o corpo de bombeiros, só que a equipe demorou 30 minutos para chegar. Enquanto isso, os vizinhos tentavam apagar as chamas de alguma forma, jogando baldes com água. E como você pode perceber, todos os cômodos da casa do casal foram atingidos. Olha só, vamos mostrar aqui pela janela mesmo, Hildo Brando. Olha só, lá ó. Você pode ver ali, olha, televisão, a estante, né, micro-ondas, o forninho ali, ó. Tudo foi atingido, som, mesa. E por pouco, Patrícia e a filha não foram atingidas. A informação é de que ele chegou a colocar fogo, a atirar fogo na cama com a bebê, a filha dele, no colchão. Só que Patrícia foi mais rápida. Pegou a criança e saiu correndo, tentando se livrar do fogo. E conseguiu, porque ela não ficou com nenhum ferimento e nem a criança. A irmã dela, Paloma, que também estava aqui e que presenciou tudo, também conseguiu fugir. E depois que ele atirou fogo, você pode ver aqui, olha, várias roupas, tudo, tudo. Patrícia perdeu tudo, não conseguiu recuperar nada. Até a máquina de lavar, como você pode ver ali, olha, totalmente derretida o casco de plástico, derretido. Tudo preto, acabou com tudo. Não deu tempo de fazer nada. Na hora que a gente chegou aqui já estava o fogo, tudo queimado. E chegou a atingir sua casa? Atingiu. Pegou o banheiro, porque ele jogou fogo ali, no canto. Meu banheiro é do lado. Depois que ele atirou o fogo, ele fugiu. Achando que nada iria acontecer, estava voltando para ter certeza se o que ele planejou deu certo. Que a intenção dele, segundo a Patrícia, foi a informação que ela passou para a polícia, é que ele queria matá-la. Ele falou, se você não ficar comigo, não vai ficar mais com ninguém. Vou matar você e a nossa filha. Essa era a intenção dele. E ele voltou para ver o que realmente tinha acontecido, se ele tinha conseguido realmente concluir o plano dele. E foi justamente nessa hora que a polícia chegou e ele foi preso em flagrante. O fogo se alastrou muito rápido, as chamas estavam altíssimas. Os vizinhos ficaram desesperados. O morador chegou a filmar esse momento. As chamas muito altas e foi justamente o momento em que o corpo de bombeiros estava chegando. Tiago Bonfim Adolfo, de 32 anos, foi preso em flagrante por incêndio doloso e incêndio duplamente culposo. Ele foi trazido para esta delegacia e vai ser encaminhado para audiência de custódia.